É uma festa, olha, estou aqui com a lupa, filmando aqui os pulmões, não se mexe. A dosagem eu soltei 30 grutas e meio litro de água, tudo bom, é porque como tem óleo, aí ele não cai da folha, certo? Só quando aguar, quando aguar ele cai, mas morto já está.